Programas de treininho. Final de ano, começo de ano, as empresas costumam estar, abrem vagas para novos entrantes, novos jovens, né, que ou estão terminando a faculdade, ou que terminaram a faculdade, ou que estão próximos, ou seja, que seria este ano, que seria o último ano, e abrem vagas para treininho. Principalmente as empresas, as grandes empresas, elas abrem, e há um número bastante grande de interessados, e ela vai fazer, obviamente, um processo, um processo seletivo, às vezes um pouco longo. Eu recomendo que você participe de vários programas de treininho ao mesmo tempo. Porque você vai, eles são muito parecidos e você acaba criando uma certa experiência de como funciona o processo. É como você fazer treinamento para concurso. Você faz o concurso, você não consegue passar, faz o segundo, não consegue passar, e aí você acaba criando uma experiência, como é que funciona o concurso, como é que é a dinâmica, né, das, como que as questões são elaboradas, o que se exige, como que você deve se comportar, qual o tipo de, como que você deve estudar, o que você deve estudar, e tudo isso também a gente pode colocar para os programas, para os programas de treininho. Vai fazer um, dois, três, não vai entrar, sorte, sorte, se entrando no primeiro, espero que entre, ou numa segunda chance, mas o que se espera é que você tenha essa visão de como que a coisa funciona, e você acaba ficando mais preparado. Construtoria na área tributária e aduaneira, o Brasil precisa bastante disso, pela quantidade de tributos que existe, e também consultoria na área aduaneira. É muito importante conhecer como que é o processo, né, quando você conhece o processo, você tem a possibilidade de poder dar uma consultoria melhor pela sua própria vivência, enfim. consultorias para médias e pequenas empresas. Existem diversas empresas pequenas e médias que se lançam no mercado internacional, mas não conhecem, não sabem como é que é o processo. Eis aí uma chance de você entrar, não somente para ajudar no processo, mas para prospectar clientes em novos mercados. O assessoramento logístico, quem está numa área de logística, dá para, você consegue trazer soluções aos clientes de qual é o menor custo, ou seja, fazer uma exportação ou uma importação no menor custo possível e no menor tempo possível. Assim, né, sempre. Atuar na área de marketing, com pesquisa de mercado, com tendências, com estudos sobre a cultura, sobre os costumes de cada um desse país. Existem empresas que precisam desse conhecimento, precisam entender como que funciona isso lá fora, para poder fazer um produto ou ter um produto ou serviço que atenda às necessidades e desejos desse cliente. Serviços para internacionalização das empresas. Também entraria junto aí da consultoria para médias e pequenas empresas, para grandes empresas também, claro. representar produtos, produtos importados, por exemplo, seria o mais comum, ou representar um número de empresas de um determinado setor, aonde você iria se lançar para o mercado no exterior e fazer as vendas em nome dessas empresas. E também poderia ser um trader, um trader em vendas em uma empresa, ou um trader para esse grupo de empresas. Acontece muito isso em consórcio de exportação. Assessoria em eventos e feiras internacionais. Existem empresas que buscam muitos profissionais da área de comércio exterior para estar nessas áreas, para estar atuando em eventos e feiras internacionais. E aí, como resultado, nós vamos ter que as áreas do comércio exterior são marketing internacional, a logística, seguros, a área de câmbio, que estaria em bancos ou então em brokers, ou corretoras de câmbio. Como despachante aduaneiro, é bastante importante, para a Comex, inclusive, tem um curso para despachante aduaneiro. Agenciamento, representação, como eu havia dito, consultoria, trabalhar com o governo ou com organismos internacionais, não somente com o governo brasileiro, mas em outros organismos, como a ONU, como a Organização Mundial do Comércio, a Câmara de Comércio Internacional, existem possibilidades, basta acessar, acesse o site desses organismos internacionais, que vai ser, que você vai achar lá a possibilidade de se candidatar a algum cargo. Então, como a empresa está começando a fazer,